Quando o romance Amiga Genial, La Mica Geniale, foi publicado no Brasil, lá pelo ano de 2013, 2014, mais ou menos, ele chegou carregando muitos bons predicados. O primeiro era que ele estava sendo um sucesso internacional, vendendo milhares de exemplares, inclusive nos Estados Unidos, que é um país que não costuma ter muito interesse por literatura, ou cinema, ou qualquer coisa feita fora dos Estados Unidos. E ele também chegou embalado por uma estratégia de marketing muito fascinante, que gira em torno da figura da escritora, uma tal Helena Ferrante, que se tratava, na verdade, de um pseudônimo. A verdadeira identidade dessa mulher nunca foi conhecida. Onde ela nasceu, onde estudou, com o que trabalhou, se era casada, se tinha filhos, todas essas informações eram misteriosas. Havia até quem suspeitasse que talvez não fosse uma mulher de verdade. Talvez houvesse um homem por trás dessa personalidade tão feminina. Um homem que precisava ter uma sensibilidade muito grande, até mesmo sobrenatural, para conseguir traduzir assim tão bem dramas femininos, como acontece aqui nesse livro. Depois do sucesso da Amiga Genial, chegou no Brasil os outros livros, que compõem essa mesma saga. Isso foi chamado de A Tetralogia Napolitana, que depois, inclusive, ganhou adaptações como a belíssima série que foi feita na HBO. Mas o que acontece é que A Tetralogia Napolitana não foi o trabalho de estreia de Helena Ferrante. Longe disso, antes ela já tinha publicado outros romances mais curtos, que foram saindo no Brasil aos pouquinhos. Por exemplo, A Filha Perdida, Um Amor Incômodo e também temos Dias de Abandono. Foram livros que foram saindo no Brasil na sequência do sucesso da Tetralogia Napolitana e que eu fui lendo conforme eles iam saindo e produzindo conteúdo para vocês, até chegarmos no último romance escrito por ela, já depois da Tetralogia, que é A Vida Mentirosa dos Adultos. Outro livro que me hipnotizou bastante, despertou em mim alguns gatilhos e me fez me sentir espelhada pela protagonista de uma maneira bastante incômoda, conforme eu expliquei para vocês no vídeo de resenha. Depois de todas essas publicações, inclusive até mesmo uma publicação infantil, um livrinho para crianças mesmo, escrito por ela, Chega agora no Brasil um livro de não-ficção, As Margens e o Ditado sobre os prazeres de ler e escrever. Um livro inédito de Helena Ferrante, que chegou no finalzinho do ano passado e que eu tive a oportunidade de ler em primeira mão, graças à editora intrínseca, que parece que sabe desse meu fascínio pela escritora e sempre me procura quando eles têm um trabalho novo dela para apresentar aqui no Brasil. As Margens e o Ditado é uma coleção de conferências que Helena Ferrante escreveu para apresentar não em pessoa, porque ela continua sendo uma mulher reclusa, mas para ser interpretada por uma atriz em uma universidade lá na Itália e que teve um certo adiamento por causa da pandemia, mas acabou sendo apresentado no final de 2021. E agora está saindo em forma de texto, a gente tem acesso ao mesmo texto que a atriz precisou interpretar para apresentar ali para os estudantes. Além disso, essa edição contém um ensaio, um ensaio que foi escrito em outra ocasião em que Helena Ferrante fala sobre Dante Alighieri e sobre a maneira como ele representa a Beatriz, a sua musa inspiradora dentro da Divina Comédia. É um livro interessante sobre a representação de mulheres na literatura clássica. São leituras fáceis que a gente faz com o pé nas costas? Não necessariamente. Em primeiro lugar, é necessário ter essa bagagem como leitor de Helena Ferrante. Se você não leu nenhum desses livros ou se você só leu um dos livros da Amiga Genial, muito provavelmente as palavras dela não vão fazer muito sentido para você. Porque ao ler as margens e o ditado, a gente compreende o quanto que a obra de Helena Ferrante foi pensada como um todo, como se fossem etapas de um grande livro, de um grande monumento que ela quer erguer e cuja persona literária da Helena Ferrante, esse pseudônimo atrás do qual a verdadeira mulher de carne e osso se esconde, se esconde entre aspas, é assim que ela escolheu trabalhar, essa persona literária também é um personagem dentro desse grande monumento literário. Os temas são muito recorrentes. Aparecem frequentemente, inclusive, personagens parecidos em um romance e outro. Sempre relações tumultuadas entre mães e filhas. Muitas vezes, mulheres cultas, mulheres que escrevem, mas que se sentem sozinhas e isoladas no mundo que as cercam. Relações entre mulheres, entre amigas, também aparecem com uma certa frequência. Tudo, de certa forma, foi pensado como engrenagens dentro de um mesmo mecanismo. É sobre isso que ela fala em As Margens e o ditado. E sobre como ela, Helena Ferrante, chegou a esse resultado como artista, como ela encontrou a sua voz. É um trabalho, portanto, metalinguístico sobre a arte de escrever. E é absolutamente fascinante tudo isso que ela traz de forma muito concisa, escrevendo bem pra caramba, mas precisa ser lido com um certo cuidado. Eu fiz a leitura de cada um dos capítulos, das partezinhas das conferências, umas duas, três vezes, pra conseguir reter tudo que ela estava falando. E pra ser sucinta, porque eu não quero ficar fazendo um resumo da obra inteira, Helena Ferrante explica que existem duas maneiras diferentes de escrever, ou assim ela identifica. Uma delas é restrito a regras, a padrões, a convenções de gêneros literários, a instruções de manuais de escrita criativa, e a toda a tradição literária que qualquer bom escritor precisa conhecer, conforme ele vai estudando os grandes clássicos. E existe uma segunda maneira de escrever, uma maneira mais impetuosa, mais intuitiva, selvagem, livre, quase que extracorpórea, que é quando um escritor consegue dar forma, através de palavras, aquela confusão de vozes que habita o nosso inconsciente. Porque todos nós somos formados por múltiplas vozes, múltiplas facetas, uma confusão indistinta de palavras, sentimentos contraditórios, uma frantumalia, pra trazer uma expressão em italiano, que dá título a esse outro volume. Aqui é uma coleção de entrevistas, ensaios e textos que foram saindo na imprensa italiana. Essa frantumalia, que é como em italiano, eles chamam essa confusão, esse vozerio, essa gritaria que habita a nossa cabeça. A escrita que consegue traduzir isso para palavras é muito mais livre e, na opinião de Helena Ferranti, muito mais autêntica do que aquela outra escrita certinha, presa às regras, obediente, disciplinada. Ela, Helena Ferranti, admite que ela não tem coragem, não tem capacidade, não tem recursos pra ser uma escritora que traduz as confusões da nossa cabeça e escreve de maneira impetuosa e livre de verdade. Ela admira escritores que conseguem, como, por exemplo, Virginia Woolf, que é citada como uma inspiração pra ela. E eu suspeito que ela teria gostado bastante de conhecer a literatura da nossa Clarice Lispector, que é a que melhor consegue, na minha opinião, trazer essas confusões da mente, não só da sua própria mente, mas até da mente coletiva de uma multidão de pessoas para a sua literatura. Helena Ferranti, como escritora, admite que ela não tem a coragem suficiente pra colocar tudo isso no papel. Alguma coisa dentro dela impede, medo, provavelmente, de acessar aqueles lugares mais dolorosos dentro de nós, de quebrar demais as regras. Ela é disciplinada, ela sempre foi uma boa aluna, ela sempre escreveu dentro das margens do caderno quando ela era aluna na escola, ela sempre foi muito boa no ditado, os professores sempre elogiavam porque ela era a melhor da classe. Então, ela sempre foi muito certinha e ela não tem exatamente essa coragem de transgredir como esses outros escritores, Clarice e Virginia Woolf. Só pra ficar nesses dois exemplos de mulheres autoras maravilhosas. Então, como resolver esse dilema? Como que ela foi trabalhando tudo isso dentro da própria cabeça? Nos romances iniciais, Helena Ferranti resolveu, então, fazer um pacto consigo mesma. Eu não consigo transgredir todas as regras, eu gosto da segurança dos gêneros literários, mas eu vou permitir que de vez em quando a minha cabeça deixa de tomar conta da minha mão e eu consiga subverter esses gêneros. É o que esses três romances iniciais são. Aparentemente, quando a gente começa a lê-los, a gente percebe que são romances de gênero. A Filha Perdida, por exemplo, é uma história de terror. Um Amor Incômodo é um romance policial, ou pelo menos parece ser um romance policial no início. E Dias de Abandono é uma história sobre relações conjugais. É o que ela define como gêneros, cenas de um casamento, que tem no cinema pra caramba, que tem na literatura. São gêneros conhecidos, consagrados, cujas regras estão muito consolidadas. Ela começou a escrever esses três livros seguindo essas regrinhas, mas no final ela foi subvertendo tudo. Ela foi deformando cada uma dessas histórias de maneira que todas elas são inconclusivas, todas elas terminam deixando a gente com uma sensação muito desconfortável porque elas não entregam aquilo que a gente estava esperando no começo. Foi também algo semelhante que ela fez no seu romance mais recente, A Vida Mentirosa dos Adultos, que a princípio é um clássico dos clássicos, o romance de formação. Talvez um dos gêneros mais consagrados da literatura, que fala da passagem da juventude ou da infância para a vida adulta. Uma transição que é sempre dolorosa e sempre muito difícil. Tudo começa seguindo todas as convenções do gênero até que, de repente, a história vai sendo deformada, vai assumindo outros contornos. Os personagens parecem que se recusam a seguir os caminhos certinhos que cada um desses gêneros impõem para os seus personagens. E o final é amargo. Fica uma sensação esquisita na boca, como se alguém tivesse despejado sal em cima do nosso sundae. No começo estava gostoso, mas, de repente, não era isso que eu estava sentindo no começo. Essa foi, em suma, a maneira, a solução que a Helena Verrante está encontrando. Ainda ela continua escrevendo, né? Mas é a solução que ela tem encontrado para dar voz a essas duas formas de escrita. Aquela que é obediente, que segue as regras e que é aquela que ela se sente confortável em ser e aquela que escreve de maneira intuitiva, rebelde, invertendo as expectativas e quebrando os paradigmas e que, segundo ela, é o que resulta em literatura que realmente vale a pena ser lida. Tudo isso, assim, é um resumo bem, bem, bem grande, né? Ah, olha, esqueci até de falar que ela faz a mesma coisa com o gênero de histórias infantis aqui numa noite na praia. No começo é uma historinha infantil, como tantas outras que a gente leu, mas tem algumas coisas estranhas, incomuns, que não costumam ser encontradas em histórias para crianças. Sempre uma pequena rebeldiazinha que é o máximo que ela consegue fazer. Ela não consegue ser uma Virginia Woolf, então ela só quebra algumas expectativas. Aí chegamos, finalmente, à Tetralogia Napolitana. Na Tetralogia Napolitana, além de tentar praticar essas duas versões de si mesma, essas duas escritoras que vivem dentro de uma só, Helena Ferrante literalmente deu um corpo para cada uma dessas duas escritoras. Se você leu a Tetralogia Napolitana, talvez você não tenha percebido, como eu confesso que eu não tinha percebido isso. Mas Lila e Lenu são essas duas faces. São essas duas escritoras diferentes. Logo no comecinho da Amiga Genial, aliás, vou ter que dar alguns spoilers aqui. Se você está assistindo esse vídeo, imagino que você conhece essas obras. Mas logo no comecinho, vocês devem se lembrar que as duas amigas se comprometem a escrever um livro juntas. e assim ficarem muito ricas e assim saírem lá daquele bairro onde elas moravam, lá do Rione, de onde elas moravam, que era marcado pela violência, pela miséria, exploração e tudo mais. Só que as amigas seguem rumos diferentes na vida. Elas não conseguem mais, nem sequer estudar na mesma escola juntas. Lila é impedida de seguir estudando, enquanto a Lenu vai continuar estudando, vai fazer o ginásio, o ensino médio, depois a faculdade. Então, elas tomam rumos diferentes e acabam não conseguindo cumprir essa promessa de escreverem juntas. E conforme as vidas delas vão se bifurcando, tantas coisas acontecem, tantas cenas impressionantes, né, dessas vidas, das famílias que elas vão, inclusive, construindo e tudo mais. Em meio a tudo isso, existem as duas trajetórias das duas aspirantes a escritoras, que era o que elas eram no início de suas vidas. Enquanto Lenu vai se tornando uma escritora profissional certinha, que sempre escreve dentro das margens, que é obediente às regras e convenções de cada gênero literário, Lila, a amiga genial, a amiga rebelde, a amiga incontrolável, a amiga que só é tolida pelo mundo à sua volta, por aquela violência horrível contra a mulher, que é a regra naquele mundo onde ela vive, ela sempre vai ser essa faceta da escritora intuitiva, rebelde, que não quer e nem consegue ficar subordinada às regras. E que assim produz, segundo o relato da Lenu, que é quem nos conta a história, a verdadeira arte, a verdadeira boa literatura. Lenu, embora seja uma escritora bem-sucedida, se ressente do fato de que seus livros não dão completa satisfação, não dão uma realização por inteiro, ela tem uma certa inveja, ao mesmo tempo que tem admiração, por aquilo que ela sente que a Lila conseguiria escrever muito melhor do que ela. E assim as duas amigas, Lila e Lenu, representam fisicamente as duas manifestações da escritora que Helena Ferrante tenta conciliar. Nem sempre é fácil, é isso que é gostoso de ler no livro. Embora ela seja uma autora muito competente, muito impressionante, e de quem eu sou uma discípula, uma fã, uma devota, ela mesma admite suas dificuldades, os seus medos, os seus receios e os seus limites. Então, é realmente maravilhoso de ler. Se você se interessa por literatura de Helena Ferrante, é claro, se não ficou bem óbvio que tudo que eu falei nesse vídeo só faz sentido se você for fã dela, eu acho que, eu vou repetir aqui, não faz sentido nenhum você comprar esse livro antes. É um tijolinho a mais na construção desse monumento literário que ela está construindo aqui, bem na frente da nossa cara, bem diante dos nossos olhos, nós temos muita sorte de vivermos na mesma época histórica que uma escritora assim tão legal. Eu vou deixar os links para vocês comprarem as margens e o ditado e também os demais romances de Helena Ferrante aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você comprar livros usando esses links, você ajuda o canal. E você também ajuda se tornando um padrinho ou uma madrinha do Ler Antes de Morrer. É só conhecer a minha campanha no Padrinho que está aparecendo aqui embaixo. Um beijo a todos, obrigada, editora intrínseca, por me procurarem. Por favor, continue me procurando, tá? Toda vez que tiver livro novo de Helena Ferrante, pode mandar aqui para casa que eu vou provavelmente devorar e produzir um conteúdo rapidamente. Um beijo a todos, até mais. e aí e aí Obrigado.